Os cariocas vão ter um desconto para pagar débitos inscritos na dívida ativa. O benefício já pode ser aproveitado a partir de segunda-feira. Para pagamentos à vista, o desconto será de 100% das multas e moras. E, no caso de parcelamento, haverá redução dos descontos. Os interessados terão até o dia 11 de agosto para emitir as guias à vista ou requerer o parcelamento de contas relacionadas às IPTU, ISS, entre outros impostos.